quando começou o ti-ti-ti. Não, e oficialmente, essa história começou num jogo em que eu estava, num estádio olímpico, e teve um apagão. Nós ficamos lá uns 15 minutos sem luz. E a partir daquilo, o presidente Odoni, na época, foi para as emissoras de rádio e disse que o Grêmio não merece passar por uma situação semelhante a essa. Vamos construir um novo estádio. E esse foi, digamos assim, o início, publicamente, da discussão da construção do novo estádio. E o presidente Koff e o presidente Dourado queriam fazer uma reforma ali na própria área da Zenha, no Olímpico. Então, aí houve essa divergência em relação à forma e à construção. Mas, em ambos os casos, todos colaboraram, inclusive, quando o próprio presidente L. Dourado firmou pé contra aquela situação do contrato, do negócio, que nunca se foi contra fazer o estádio, e sim contra a forma como estava sendo negociado, tanto que deu muito problema depois e teve que ser reformulado. E até hoje estamos com alguns problemas e umas pendências pesadas. A posição do presidente L. Dourado, naquela época, foi justamente em relação à formatação, modelagem do contrato, da relação contratual, não contra o estádio. E o presidente Koff pegou, depois, quando assumiu, e continuou as negociações com a OS, que logo em seguida deu aquele problema todo e aí mudou completamente o quadro. Mas começou ali. Plínio Salgado era o amigo do presidente. Plínio Salgado. Fez um belo projeto de reforma do Olímpico. Porque ali a área é muito grande. Nós tínhamos 9 hectares, 9,6 hectares ali na área do Olímpico. Daria para fazer shopping. Sabe o que ia ganhar com aquilo ali? O que vocês não conseguiram dar e que foi de bom grato? A população. Lá não melhoraram o entorno, não melhoraram o Maitá, porque não conseguiram levar adiante. O Grêmio não conseguiu uma parceria do tamanho do que ele poderia significar para aquela sociedade. Porque esses 40 milhões que a OS ficou de fazer... Ninguém fez nada pelo Grêmio. Nem o poder público estadual, nem o poder público municipal, nem a Caixa Federal, ninguém. Essa que é a verdade. Não entenderam o aspecto social, que funcionaria ali no Olímpico com uma beleza. Mas nós temos que levar em consideração essa questão da OS ter quebrado, porque tem 43 milhões aí, que é isso que está se falando, que seriam investidos naquela região, basicamente. A contrapartida é ali. O projeto original da contrapartida eram 150 milhões. Isso lá em 2008, 2009, 2010, começou a negociação. E esse projeto ali, ele tinha uma série de coisas. Ele acabou se resumindo à duplicação ali da J. Renner, de algumas criações de algumas... Áreas de reciclagem, galpões de reciclagem. Até isso ficou fora. Ficou fora muita coisa. Mas isso estava inicialmente, né? Tinha bicicletário, tinha... Tinha a reforma do terminal de ônibus. Terminal de ônibus. Tudo isso, de 150 milhões, veio para 40, que era a possibilidade, em tese, da Caragones pagar. E mesmo assim, não foi possível. Veja bem, a Caragones poderia lucrar muito com isso. A própria Caixa poderia lucrar muito, porque essas obras do entorno, elas iam ser pagas pelo resultado operacional da venda dos imóveis que a Caragones tem ali com nove torres, que estavam todas elas com problemas judiciais, inclusive de bloqueio. Inclusive, o próprio Habits estava bloqueado naquela oportunidade. e também com o resultado lá da construção das torres no Olímpico. Então, a Caixa, a Caragones, iam lucrar muito com isso. E aí, o que se fez? Por causa de 40 milhões, que era infimamente reduzido o valor, acabou se paralisando toda a negociação, todo o processo. O Grêmio até agora não conseguiu assumir. E se o Grêmio assume a arena, ele muda de patamar, porque aí nós estamos projetando que o Grêmio poderia faturar anualmente a mais algo em torno de 100 milhões por ano, por conta da operação da arena. Porque aí se comercializa as cadeiras de forma continuada, permanente. Aí tu tens possibilidade de fazer, que hoje não tem, uma ampliação do quadro de sócios, que hoje a gente não tem. Por quê? Porque tem um contrato ali que a maior parte vai para a própria arena, porto-alegrense. Então, pode ver que nós não temos campanha de sócio, porque a gente fica com muito pouco. Então, a projeção baixa seria essa, em torno de 100 a 120 milhões por ano que o Grêmio poderia faturar. Com isso sendo agregado nos cofres do clube, nós mudaríamos de patamar, ficaríamos ali no patamar de um Real Madrid, de um Barcelona, pelo tamanho e pela expressão. Vai-se dizer que patrimônio não faz diferença? Faz muita diferença. Faz, sim. Porque, veja bem, quando o Grêmio, através do Elie Dourado, ampliou o anel superior do estádio Olímpico, o Grêmio mudou de patamar também naquela oportunidade e passou a ser projeção nacional, campeão nacional, campeão da Libertadores, e aí foi adiante. Então, essas questões de patrimônio são importantes, sim, porque elas dão estrutura para o clube, elas fomentam a arrecadação e elas também são algo que não tem preço. Para o torcedor, para aquela situação pessoal do torcedor em ter um pertencimento de uma estrutura como tem a Arena hoje, como é a Arena, isso é impagável. Assim como é impagável, por isso que ele perguntou quanto a gente cobrou, é impagável a gente poder colaborar com o clube, porque a gente é gremiço até antes de nascer. Então, imagina quando tu pode, depois de ter a oportunidade de ajudar a equipe, de ajudar o clube, é impagável a honra de poder colaborar com o clube do Porto.